Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Eu tenho alguns desafios para cumprir. A plantinha de fácil cultivo e a de difícil cultivo, que as minhas amigas me fizeram algumas semanas atrás o desafio e eu vim cumprir hoje. Vou mostrar as plantinhas que estão me dando uma dor de cabeça. Quem me fez esse desafio foi o canal da Rosy, apaixonados por plantas e animais. Ela me fez esse desafio da planta de dificuldade que eu tenho no cultivo. Gente, aqui está me dando um trabalho. É essa daqui, ó. A estivéria nodulosa. Ela está assim, ó. Já tem um tempo e está meio complicadinha, viu? Não vai, coitada. Está muito bem, não. Olha, está vendo? Faz um tempinho que eu já tenho ela, mas não está assim, não cresce, não vai, não engorda, não dá filhos, nada. Mas está aqui. Essa está dando um trabalho. Também, a que está me dando um trabalho é essa epícia. Depois que ela deu uma florzinha, ela ficou assim, ó. Olha, só com essas folhinhas, não deu filhotinhas, não cresceu, nada. Essa epícia também está meia complicada. E essa aqui, gente de Deus, essa daqui já foi pra vasinho pequeno, dos miudinhos, mas não vai nem com reza, nem rezando, vai. Olha, a minha amêndoa está tão miudica que, olha, dá até medo de molhar. Ainda ontem, anteontem eu tinha molhado e ontem deu um chuvisqueiro aqui. Agora, coitadinha, vai ficar assim. Essas são as minhas plantinhas de difícil cultivo pra mim. que está dando mais dor de cabeça aqui. Você tem que ficar olhando, observando bem, né? Agora, as de fácil cultivo, que foi o outro canal que me desafiou, foi o canal da Lu Carvalho Suculentas, que ela falou assim, pra eu falar das plantinhas de fácil cultivo. As de fácil cultivo, gente, eu tenho um quadro aqui, que está indo muito bem. Eu quero mostrar isso pra vocês. Pra você estar vendo, muito fácil essas plantas. Olha, acho que todo mundo viu quando eu montei ele. Se eu não me engano, foi em março, antes de março, eu não lembro. Olha como que está. Olha, Francesco Baldi, como cresceu. Olha. Eu vou ter que desmontar esse vaso, esse quadro, porque está grande algumas plantas e outras não estão pegando muito sol, ou elas estão em cima, está matando as coitadas. Olha. Aqui eu tenho essa paraguaiense, que está, ó, um arraso, né? Olha o tamanho que ela está. Olha ali. O sol está atrapalhando. Olha só. O aênio. Olha, essa aqui era uma fantôme que eu tinha colocado. Ok? Tem aqui a gilva também, ó. Aqui no meio. Tem o cedo. Tem o calanchói. Olha. Bastante plantinhas. Essas não trabalham, gente. Essa aqui, se você plantou, a bichinha cresce, se reproduz muito bem. Ok? Espero que eu tenha cumprido o desafio das minhas amigas, as de fácil e de difícil cultivo. Da Rosi e da Lu. Quem não conhece o canal delas, gente, dá uma passada. Eu vou deixar o link dos dois canais embaixo desse vídeo. Ok? Agradeço do fundo do coração as duas por ter lembrado de mim. Ok? Um beijão a todos e até o próximo vídeo.